O teu intestino te incomoda durante o dia? Vou te dar uma notícia. O ideal era que o nosso intestino não fosse percebido ao longo do dia. Tenho vontade de fazer cocô, vou no banheiro e faço. Agora, ficar com gases, ficar estufado, amanhecer com a barriguinha chapada e a noite tá com barrigão, a calça começar a apertar ao longo do dia. Nenhum desses aspectos, ou ter mal-estar, desconforto, gases mal cheirosos, tudo isso revela um desequilíbrio intestinal. Existem vários gatilhos pra isso. Às vezes são bem simples de serem modificados. Um deles é comer mais devagar, evitar de falar muito enquanto comem. Outro é mastigar bem. Dentro do nosso estômago não tem dente, não tem garfo e faca, não tem hélice de liquidificador. Os alimentos no estômago, eles são dissolvidos por ácido. E aí entra um outro detalhe. Se eu tomar muito líquido com a refeição, eu diluo esse ácido. Ao diluir o ácido, eu diminuo a capacidade do ácido de dissolver esses alimentos que eu comi. Então, pra que o meu estômago trabalhe melhor, pra que o alimento chegue todo amassadinho, desmanchadinho no meu intestino, pra que ele seja bem digerido, bem absorvido, utilizado pelas bactérias e pelas células, é fundamental que eu mastigue bem e que eu evite um excesso de líquido durante as refeições. São dicas bem simples e que podem ajudar e fazer bastante diferença no teu dia a dia.